Fala galerinha, beleza? E aí, tudo bem com vocês, pessoal? Tudo jóia? Hoje é domingão, dia 14 de agosto de 2022. Estamos aqui no Canaril Ricardo Petri, hoje para mandar um grande abraço a todos os papais, os amantes da ornitologia. Bom dia, né? Desejo que hoje seja um dia de muita alegria para todos vocês, que vocês possam passar o dia maravilhoso junto com suas famílias, com seus filhos. Eu estou aqui com o Nicolas hoje, né? É, filho? Está aqui com o papai hoje, o Nicolas, que foi um presente de Deus nas nossas vidas, né? Está completando esse mês aí 11 meses, né? No dia 17, eu faço 11 meses. Então está aqui essa benção nas nossas vidas. Então estamos aí. Hoje queríamos gravar esse videozinho rápido aí para vocês, né? Só para desejar um feliz dia dos pais a todos, aí o pessoal que acompanha o nosso canal, o nosso trabalho aqui no YouTube. Valeu? Eu vou ficando por aqui então. Um forte abraço a todos, fiquem com Deus. Um excelente dia dos pais a todos aí, tá? E até o próximo vídeo. Valeu! Tchau! Valeu! Tchau! 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 Tchau!